E olha só a borracha! Meu Deus do céu, mano! O que eu tô fazendo aqui, Jesus? Meu Deus, é 11 metros... 11 minutos... 11 minutos... Ai, meu Deus! Me sonharam assim, mira, olha onde que o meu filho me enfiou! Eu tô no peliférico! Meu Deus! Mano, tá dando medo! Mano, tá dando medo, pai! Eu vou puxar os olhos! Meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo aqui, mãe? Mateus! Meu Deus do céu, mas não vigia! Ai, meu Deus! Ô, Deus, glória ao pai, glória ao filho, glória ao Espírito Santo de Deus! O Senhor nos leva e nos traz em paz! Amém! Vai orando, segura aí, mãe! Mano, é só um cabinho, pai! Ai, meu Deus do céu! Eita, preuga! Começou a balançar! Ai, Diego! Cara, eu vou fechar o olho! Fechou a balançar! Ai, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? 11 minutos! Oh, meu Deus do céu! Parou! Ai, tá... Se... Parou por quê? Calma, tem gente que está... É, coisando! Vai estar em cima da avenida, mãe! Vai estar em cima da avenida! Ai, meu Deus! Olha! Ai, missionário se mira! Olha se mira! Ai, Diego, eu tô morrendo de medo! Eu também! Ai, Diego! Não confia! Você tá com medo, eu tô com a câmera! Diego! Para, Diego! Ai, eu quero descer a tela! Confia! Não quero ficar mais aqui, não! Meu Deus do céu! Cadê o calor? Calma, mãe! Meu Deus do céu! Calma, nós estamos em cima da avenida! Ai, eu não quero ver nada! A avenida! Para de filmar isso! Calma, mãe! Ai, Diego! Calma, mãe! Ai, Diego! Olha, mãe! O que eu vim fazer aqui, borracha? Ai, Diego! Não se preocupa não, mãe! Nós estamos a uns 200 metros do céu! Jesus! A queda é de 9 metros por segundo, mãe! Nós já estamos há 2 minutos subindo aqui, ó! Minha mãe perguntou se podia olhar para trás para a mulher, mãe! Não quero! Não quero ver as minhas peças suando! Ai! Ai, bicho! E nós vamos descer depois, né? Não! Gente do céu! Que obra linda! Se for a bebida, eu vou descer! Nós estamos subindo aqui, ó! Abre a linda! Não quero ver nada! Ai, meu Deus! Ai, Diego! Está terminando? Está... Ai, meu Deus! Minha mãe! Eu não consigo abrir o olho, que eu mesmo! Ai, meu Deus! O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Oh, meu Deus! Meu filho não me ama, não! Eu te amo, mãe! Olha, me espera assim, Nire! Meu filho não me ama! Não quero olhar! Mãe, fala para a galera deixar o like agora, mãe! Gente! Pelo amor de Deus! Minha cara de medo! Mãe, você volta na frente! Meu Deus! Olha só, mãe! Fala para a galera deixar o like, mãe! Deixa o like, gente! Pelo amor de Deus, gente! Oh, gente! Para de se mexer, Diego! Pelo amor de Deus! Não estou se mexendo, não! Para! 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 Pelo amor de Deus, meu Deus! Ele pode descer disso logo! Ai, meu Senhor! Calma, mãe! São 11 minutos e está tremendo agora! Fica quieto! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem gente em conta! Meu Deus! Pira de lado! Ai, que medo! Olha para o lado, mãe! Não quero! Não conseguiu! Não, mãe! Agora eu quero ver se tu vai dar mijada! Não consigo! Travou tudo, minha mão, meu pé! Meu Deus! Deixa o homem daqui, Jesus! Olha, gente! Que abra linda! Não! Enquanto você abibidesce... Olha, mãe! Que abra linda! Não quero! Ai, meu Deus! Não consigo! Olha! Que abra linda! Ai, missionária cilindra! Olha, você linda! Olha por mim, missionária cilindra! Eu estou com medo, Diego! A missionária vai falar que você é que lute! Eu vou dizer assim, seu filho, divertimento você! Não pode... Não, meu Deus! Eu, missionária cilindra! Minha mão está suada! Olha, minha mão! Olha, minha mão! Para! Para de se mexer, Diego! Ai, para, Diego! A testa da minha mãe! Para! Olha que abra linda! Para! Meu pé está suado! Oh, meu Deus! Que misericórdia de mim! Eu nunca senti tanto medo na minha vida! Ai, minha mão! Para de rir! Para de rir! Para de rir! Para de rir! Ai, meu Deus! Ainda falta tudo isso! Mãe, ainda... Não queria falar não, mas ainda falta... Ainda falta sete minutos! Ai, meu Deus! Parece que multiplicou o tempo! Não é só use, não! Olha! Não quero! Não consigo! Não consigo! Pelo amor de Deus! Não! Ai, meu Deus! Gente do céu! Ai, Jesus! Tem misericórdia! Mãe, abre o olho, mãe! Pelo amor de Deus! Não consigo! Não consigo! Olha, melhor você morrer de olho aberto! Tô morrendo de medo! Tô morrendo de medo! Ai, meu Deus! Senhor, guarda nós! Jesus, tem misericórdia! Mãe, foi 60 reais, mãe! Eu sei! Esse passeio, mãe! É o único! Eu sei, meu filho! Foi caro, mas foi uma vez só na vida! Olha que obra linda, gente! Olha que obra linda! Nós estamos no meio do mato! Ai, por que que... Pelos inscritos! Meu Deus! Como deve só! Você pode ir um desse aqui, ó! Um desse aqui também é legal, ó! Tá vendo? Ai, não quero! Ai, meu Deus! Não tô aqui! Ai, Jesus! Filho de Davi! Tem um jeito perdido! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Tá tudo bem, mãe? Não tá, não! Ai! Tá tudo bem, mãe? Não tá, não! Respira! Não tá! Vai, respira! Não! Respirar faz barulho! Respirar faz barulho! Respirar... Mexe a cadeira! Ai, meu Deus! Cadê a Bibi? Ela tá lá atrás! Ela veio? A cadeira tá lá embaixo! Ela não veio? A cadeira tá lá embaixo! Por que que ela não veio? Ela tá lá embaixo, mãe! Por que ela não veio? Porque só cabe dois aqui, mãe! Não, lá na outra! Lá de trás! Ela tá lá de baixo! Lá de trás! Ai, meus pés tá suando! Gente do céu! Meu Deus! Ó! Quero te virar, Diego! Por favor! Eu tô aproveitando a vista, mãe! Não! Não! Tá maravilhoso! O rolê atrás! Ah, não! Não! Por favor! Não! Uhul! Não! Ai, Diego! Ai, Diego! Eu não sei, mas é como criança e um adulto! É então! Diego! Mãe, a criança ali, mãe, ela tava feliz, mãe! Você é mó cozona, mãe! Não, Diego! Ai, Diego! Meu Deus! Me ajuda a chegar nesse momento! Põe meu Deus no comentário! Meu Deus! Para, Diego! Olha que bonita a vista! Para, para, para! Eu não quero ver! Eu quero sair daqui! Meu cabelo! Você tá arrancando meu cabelo! Meu cabelo! Minha mãe tá suando com força! Ai, meu Deus! Olha a altura, mãe! Olha ela pra baixo! Eu não quero! Não! Tô com medo! Ai, meu Deus! Tá começando a tremer! Ai, meu Deus! Que misericórdia! Ai, Senhor! Me ajuda! Me ajuda a sair logo daqui! Ai, meu Deus! Vai fazer tudo isso! E nós ainda temos que descer ainda! Descer de pé! Eu vou descer de pé! Não dá pra descer de pé, não, mãe! Você desce com a cadeira e eu vou... Não! Não! Mãe, já pensou se aquele negócio de abelha ali... Começa aquele enxame de abelha, explode aqui na nossa... Bem na nossa... Aqui nós estamos aqui, olha só! Acho que é uma casinha de onde o barro ali, ó! Diego, para! Uma casinha de onde o barro! Queto, Diego, por favor! Minha mãe pagando todos os pecados! Minha mãe pagando todos os pecados! Ai, meu Deus! Ai, meu pai! Chega logo isso, meus pés tá soando! Ai, meu Deus! Tem misericórdia! Ai, meu Deus! Eu deixei de estar na água da praia pra estar aqui em cima! Oh, meu Deus! Para de balançar esse negócio aí no pé! Para! Para! Fica quieto, por favor! Acaba logo com isso, meu Deus! Tem misericórdia! Tá tudo bem, mãe? Não tá, não! Se nós cair agora, nós estamos seguros! Mãe, nós estamos no meio do mato! Para! Para de mexer o negócio do pé! Tá! Para! Por favor, para! Nós estamos no meio do mato! Fica quieto, Diego! Dá para a gente pular de asa delta também! Vamos pular! Não quero pular! Vamos, mãe! Eu pago para você pular, então! Não quero! Fica quieto! Por favor, quando eu estou com medo, eu não gosto de falar nada! Minha mãe está agoniada, gente! Oh, gente! Me ajuda, por favor! Ai, que medo, meu Deus! Mãe, é seguro, mãe! Eu quero sair logo! Até agora já morreu zero pessoas, mãe! Eu quero sair logo! Tem que confiar, mãe! Não quero sair! Não quero sair! É Deus, ó! Eu tenho medo de altura! Mais três minutos, mãe! Mais três minutos para acabar! Ai, meu Deus! Está balançando! Está balançando! Mas não se preocupa não! A árvore mais alta aqui é 30 metros! Confia! Os galhos, segura! Meu Deus! Tem gente de altura, meu Deus! É Jesus! Meu Deus! Missionária se mira! Ô, pastora Irma, onde que eu estou? Irmã Irma! Irmã Irma! Você precisa ver isso, irmã Irma! Ô, missionária Irma! Minha mãe é mó cozona! Ô, Maria! 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 Olha aí, Maria! O que meu filho fez comigo! Maria! Olha aí! Ô, Maria! Maria! Ai, meu Deus! Fica firme! Você vai sair dessa? Vai sair dessa não, mas... Tu vai voltar depois! Não! Eu vou sair a pé! Para de se mexer, por favor! Meu Deus! Será que vai terminar logo? Vai terminar! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu quero sair logo daqui! Calma, mãe! Calma! Ai, meu Deus! Ainda falta tudo isso! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Passou um negócio no meu pé! Passou árvore, mãe! Ai, meu Deus! Estou preocupando com as árvores aqui é tudo pequenininho! Deve ser 30 metros! Para de falar! Fica quieto! Fica quieto! Mas, se nós cairmos aqui, nós caímos em cima da árvore! Aquela hora nós íamos cair na rodovia! Ali o prejuízo era duas vezes ainda! Se não morresse na queda, morreria atropelado! Olha aqui, nós estamos aqui da altura desse poste! Esse poste é mais alto que o de casa, mãe! Olha! Meu Deus! Olha só o tamanho do buraco, mano! Meu Deus do céu! Olha só isso aqui, mano! Ai, gente! Eita peste! Para de balançar, por favor! Eu não estou balançando, não! Meu Deus! O brinquedo está falhando! Ai, ai, ai! Ai, por favor! Eu tenho medo! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Chega logo! Por favor! Ai, meu Deus! Tem misericórdia em mim! Tem misericórdia! Eu quero descer a pé! Você desce com a bebida! Ai, eu desço até antes! Meu Deus, me ajuda! Meu Deus! Mãe, até agora morreu zero pessoas nesse brinquedo! Não interessa! Eu não quero saber! Eu quero sair daqui! E você vê, ó! O brinquedo é segurado por um cabinho mó velho, né? Então! Olha o jeito que é segurado o brinquedo! Ó! Como é que segura? Fala pra mim! É Deus ali, ó! Deus purinho ali, ó! Põe Deus purinho no comentário ali, ó! Henrique Beira! É Deus purinho, Henrique Beira! Pode pôr no comentário aí, mano! Henrique Beira aí! Ô, Henrique Beira! Minha mãe é cozona! Quer que eu toque a musiquinha do Cid Veloso? Fica quieto! Eu guardei o negócio! Ai, gente! Eu quero sair logo daqui! Calma, mãe! Nós vamos chegar já! Tem um rapaz ali! Ó! Pra sua alegria, nós estamos só a 3 metros de altura! Não interessa! Eu tenho mais alguma! Acho que a gente não vai morrer se cair em 3 metros! Vai só se machucar! Tira! Ó, rapaz! Cusona, hein! Cusona! Cusona! Eu quebrei o meu dedinho! Não aguenta nada! Não aguenta nada! Me deixa! Aí, mãe! Ó! Já pode! Sai correndo agora! Beijo chão! Boa tarde! Boa tarde! Pé pra trás! Pé pra trás! Pé pra trás! Isso! Vai! Pode soltar já, mãe! Pode soltar! Isso! Vai! Solta! Isso! Cuidado com a cabeça! Vai, mãe! Vai! 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 Deixa eu balançar mais um pouco! Vai, mãe! Isso! A cabeça! A cabeça, mãe! Eita, mãe! Agora o bom é que nós vamos descer, né? Pronto! E aí, mãe? Mãe, são 11 minutos! Deu certo em 11 minutos! É Deus purinho na sua vida! Ixi, a cadeira não tá ali naquele ali não, hein? Não, ela me traiu! Ela não veio! Dá o espaço de uma cadeirinha! Ah, o espaço de uma cadeira, né? Aham! Então tá bom, gente! Mas a gente tem duas, mas a gente... Fala pra eles se inscreverem no nosso canal! Hã? Fala, se inscreva no nosso canal, vai! Fala aí! Vocês já deram um like? Eu quase morri! Olha como é que eu tô! Eu tô totalmente desfigurada! Eu tô desfigurada, gente! Tá toda suada! Eu vim só pra ir pra praia, só pra molhar os pés! Tomar um banho de água! Ah, a cadeira dá de boa! Tchau, tchau!